Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Para você que faz Swing 3, Day Trade, investe a longo prazo, é o fechamento do nosso mercado. Gráfico semanal, primeiro dia da semana, olha aí rapaz, estamos com um candle negativo, olha aqui, mais um movimento de retomada e correção faz parte. 60 minutos, olha o nosso gráfico de retomada e aqui nós temos o dia de hoje. Para você que lê e opera o mini índice e o mini dólar, 6 horas da manhã saiu o vídeo pré-abertura de mercado, com todos os suportes e resistências de relevância para você que opera, lê e operar pelo gráfico. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Você bateu na compra no 0,74 na Dona Oi? Já bateu o primeiro e o segundo alvo no primeiro dia? Muito bom, é dinheiro no bolsito, eu fiquei de fora, questão de operacional, mas a gente vai falar sobre isso. No final de semana eu fiz um vídeo sobre essa compra no 0,74, já mostro o vídeo para você. Vamos direto agora aos percentuais do dia, o índice futuro negativo 0,28, dólar para cima 0,19, Bitcoin fazendo correção, esmal também e fixo fazendo retomado, pessoal dos fundos estão ficando felizes da vida. Ações em destaques na ponta comprada, Cielo 4,95, Rap Vida 3,40, Aquare 3, 3,39 para baixo, BRKM 5, 4,99, Bepan 4, 3,43 e Alpa 4, 3,24. Dá um pause, faz um print, anota tudo. Papel rompendo o topo, opera o pessoal da ponta comprada. Papel perdendo fundo, não se engane. domb3.com.br, página vídeos. Lá tem um vídeo que te ensina a ganhar dinheiro no papel quando ele está indo para baixo. Assim você opera nas duas pontas e é muito mais positivo no mercado. Olha aí, rapaz, tia maga para baixo. Vamos voltar para o nosso mercado e começar o nosso vídeo de hoje com o Zin 5. Esse papel fez uma máxima depois de dar alvo, agora começou uma correção, a gente tem que ver se essa correção para. E a minha próxima operação no papel, 16,94. Eternite na tela, próxima operação, 17,74. Continua valendo BRFS3, 25,50. É minha próxima operação. De olho aqui, olha. No 23,23, o pessoal da venda perdendo aqui vai querer operar na venda. Para você que perdeu o vídeo da Oi no final de semana, todo final de semana, sábado, 14,45, sai um novo vídeo da Oi. Nesse vídeo eu falei sobre a compra, a operação e o racional por trás. Então, se quer saber de tudo, busca esse vídeo aí no canal. Não encontrou? Entra para o grupo do Telegram. Lá, certeza, o pessoal vai enviar o link para você. Voltando aqui para o nosso gráfico, Pets na tela. Olha, rapaz, dá atenção a esse papel. Faz um bom estudo que retestou o fundo. Fez máximo andando de lado. 16,18. É minha próxima operação. Home 3 na tela, 60 minutos. Não perdeu o 14,83. Vamos ver se a gente consegue colocar uma linha aqui no 17,03. Já faz a anotação aí. Rane 3 na tela. É outra ação, rapaz. 6,56. E se perde o 6,05. Quem opera é o pessoal da Ponta Vendida. Pessoal, nós fazemos dois vídeos. Abertura, 9h21 da manhã. Fechamento, 18h21. Estamos trocando todos esses papéis aqui nos vídeos de abertura e fechamento. Só fica IRBR3 e OIBR3. Assim, se você acompanha a abertura e o fechamento, fica de olho numa gama gigante de ações e pode encontrar uma excelente oportunidade. Não perde os vídeos. Não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, faz essa gentileza. Prestigie o amigo e acompanhe o conteúdo, porque você aprende sempre um pouco mais a cada dia. Dom, como eu aprendo a colocar essas linhas verdes, entrar no papel, colocar dinheiro no bolsito, ter resultado no mercado? É muito simples. Esse número, WhatsApp, me mandou uma mensagem de texto à nossa mentoria. Valor? R$250,00. A turma está aberta e são as últimas vagas. Me chama. Não perde essa oportunidade. Invista em você, que é sempre o melhor investimento. Vamos agora para a lupa 3. O amigo Dom falou aqui, olha, não tem compra, é hora de aguardar o papel. Agora é hora de colocar uma linha aqui e dizer para você, olha, perdendo o 5,85, já foi. O pessoal da venda quer operar vendido. Então, é hora da prudência, é hora de aguardar. Está ok? Vamos agora para a BIF3. Esse é um papel com gráfico muito difícil. E aqui a gente tem, olha lá, presta atenção, um topo no 10,91, outro 10,76 e outro 10,52. O que a gente pode fazer de leitura aqui? Você tem um papel que corrige e está fazendo um movimento de zigue-zague. O amigo Dom falou o que aqui? Tem que deixar o papel corrigir. Ele corrigiu. Agora se volta uma compra no 10,52 com o stop abaixo do fundo, dá para fazer essa compra. Qual o problema? É que antes de bater o alvo, esse papel pode encontrar esse outro topo aqui e recusar. Então, aqui é a operação de risco. Aqui é a operação do mais prudente. E para quem não gosta de forma nenhuma de encarar topo, 10,92. Coloca um centavo acima. O papel está difícil mesmo. Tem que pensar duas vezes antes de fazer a operação. LWSA3, o amigo Dom disse, olha, não tem compra. O papel tem aqui o fundo. 8,06. A gente precisa aguardar. Porque ele sobe aqui, faz bonita subida, mas depois perde o fundo. É o pessoal da venda. Agora é o momento de ficar aguardando. Ok? Vamos prestar atenção no papel. NTCO3, outro papel que o amigo Dom falou, olha, não tem nada para fazer. O papel toca o fundo, faz uma linda subida. Olha aí. Mais de 10%. O eufórico quer comprar. Fez um topo. Dá uma olhada nesse topo aí, rapaz. Topo de euforia e depois para baixo. Aqui a linha dados de mercado mostrando que o papel está brigando com o fundo. Perdendo o fundo, o pessoal da venda acelera na venda. 20,44 é suporte de relevância. Embraer, o amigo Dom disse que perdendo o 22,03 dava venda. Deu venda. Agora eu vou abrir para você, porque aqui tem uma aula importante. Preste atenção. O papel tocou aqui, voltou a subir, testou como resistência o que era suporte. E isso nunca é bacana. Dá uma olhada. 10 horas da manhã, o famosíssimo cachorro velho da munganga. Quando o papel testa como resistência o que foi suporte, não é bom sinal. E se ele perde o 21,36, o pessoal da venda vai acelerar na venda. É a hora da prudência. Ele tem que parar com o fundo mais alto e voltar a subir, tá ok? B3, essa é A3. Essa não quer saber de mercado em dia de correção. Não quer saber de corrigir. E o eufórico vai comprar porque acha que vai perder a subida. Mas o mercado sobe e desce. Em zigue-zague, mais hora, menos hora. Esse papel vai fazer correção. E se ele se afastar demais da média de 21 no diário, aí que faz correção bonita, então, é aguardar. A hora que ele fizer a correção e ele vai fazer, a gente dá uma olhada no fundo da correção, busca uma operação no rompimento do topo e coloca dinheiro no bolseto, se o mercado permitir. E RBR3, o amigo Dom também avisou. Olha, não tem compra. É hora de aguardar. Olha aqui a abertura de mercado de hoje. O famosíssimo cachorro velho da munganga, a compra do eufórico e a correção. Brigando com a mínima do papel. E perdendo a mínima, o que acontece? O pessoal da venda vai empurrar na venda. Isso aí é certo. Não tem o que falar. Por isso, agora, é a hora da prudência. É a hora de aguardar. Vamos ver se a retomada do nosso mercado ganha fôlego. E aí, quem sabe, o papel faz pivô de alta. Seja prudente. Aqui é a dona Oi, OiBR3. E quando o amigo Dom faz entrada na dona Oi, rapaz, no geral, a gente bota dinheiro no bolseto. Você que é antigona, antigão aqui no canal, você lembra qual foi a última vez que a gente tomou um stop em Oi? Eu, sinceramente, não lembro. Por quê? Porque aqui é a leitura operacional daquilo que está no gráfico, sem inventar nada. E tem um porquê dessa linha verde no 0,74 e o ponto de compra no 0,74. E eu já dei essa aula aqui no canal. É baseado num reteste de fundo e o topo feito depois do reteste. Se vocês quiserem, eu faço mais uma vez essa aula aqui e explico de novo. Mas é muito simples. Preste atenção. Quando um papel reteste o fundo, ele diz o quê? Não caio, não caio, não caio. Daqui eu não passo. Daqui ninguém quer vender. Todo mundo quer comprar. A gente olha o ponto mais alto que fez o reteste. Teste. Ponto mais alto. Reteste. Retestou mais uma vez, mas não fez ponto mais alto. Acima do ponto mais alto, eu coloco um ponto de compra. Tento colocar um stop técnico. Se não conseguir, coloco o stop administrativo e parto para a minha operação. Se você fez a sua operação, bateu o primeiro e o segundo alvo no primeiro dia. Dinheiro no bolsito. Carlão me ligou e falou, Dom, entrei com 50 mil e lambi os beijos. Parabéns, Carlão, pela sua operação. Sucesso. Dá para colocar um dinheiro no bolsito. Agora, ter operacional é sempre muito importante. Está ok? Continua por aqui que você vai aprender muito. PFRM3 Profarma. A gente deu aula sobre esse papel na semana passada. Foi uma aula muito importante. Pega os vídeos e eu falei, olha, perdendo 4,80, o pessoal da venda empurra na venda. Continua para baixo. Precisa parar e fazer retomada. Está ok? E na tela agora, a pedido de vocês, Cielo. Por quê? Porque o papel está em destaque hoje. Mas é um gráfico muito difícil. Se vocês querem que eu acompanhe Cielo no lugar de Profarma, coloca nos comentários. E quem sabe o papel faz fundo mais alto, rompe o topo e a gente busca uma operação no papel. Mas esse papel, como você pode ver, é papel em tendência de baixa e sem pivô. Qualquer operação é uma operação de alto risco. Agora você que é antigona, antigão aqui no canal, quantas vezes já me viu falar desse sinal aqui no topo. Você que fica aqui, que se dedica, acompanha o vídeo até o final, certeza está tendo resultado no mercado. O pessoal do grupo de operadores no Telegram, que opera o mini índice, mini dólar e algumas ações, colocam lá, batia a meta, batia a meta, muito bom, batia a meta. E por quê? Porque eles estão estudando. Não é só chegar no mercado e achar que o resultado vem na sorte. Sinal de venda no topo e olha aí, topos e fundos descendentes. Quem empurrou na venda, rapaz, colocou o dinheiro no bolseto. Aprenda um pouco mais a cada dia. E como prometido, vamos aqui a uma aula rápida sobre canal de alta. Essa aula vai ser complementada no vídeo de abertura de amanhã. Então não perde o vídeo 9h21 da manhã e se inscreve para receber a notificação. Tá ok? Essa aula também é a continuação do vídeo de abertura de hoje. Então vê o vídeo de abertura de hoje, que tem uma aula máster para você. Vamos dizer aqui que você está operando um papel, rapaz, e ele está em um canal de alta. Ele vem aqui no canal, olha, testando o fundo e o topo do canal e nem sempre ele precisa testar corretamente o fundo e o topo. Ele precisa se manter dentro do canal e aí tudo bem. E esse é um canal que vai ser perdido dando venda. Depois a gente vai fazer um outro canal que vai ser rompido e dando compra no rompimento do canal. Presta atenção que são aulas diferentes. Aqui, como o papel, a ação, o índice, o dólar, mostrou para você que começou a perder força. Vinha tranquilamente dentro do canal, tocou o fundo, voltou a subir e não foi até o topo do canal. Aí desceu. Desceu, rapaz, perdeu aqui um pouco, olha, a linha de baixo, a LTA, linha de tendência de alta, mas voltou a subir. Quando voltou a subir, fez topo mais baixo. Presta atenção no racional. Fundo, topo. Fundo mais baixo, topo mais baixo, perdendo fundo pessoal da venda e empurra na venda. Então, o papel, perde o canal, fazendo pivô de baixa e dando venda. Amanhã a gente complementa essa aula. Parabéns por ter ficado até o final. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Até amanhã. 9h21 da manhã com a abertura de mercado. Se Deus quiser.